A Gom Gom no Mi é a fruta mais icônica de One Piece e é a fruta do Luffy, que deu a ele um corpo com as mesmas propriedades de borracha. No entanto, recentemente, tudo acabou mudando e descobrimos que na realidade, a Gom Gom no Mi não era de fato uma paraméssia e na verdade nem era uma fruta da borracha, mas ela era na verdade uma fruta do tipo Zona mítica chamada de Rito Rito no Mi modelo Nika. E essa informação se deu graças ao despertado a fruta do Luffy. Quando uma fruta desperta, o Zona basicamente tem a capacidade de extrair todo o poder e recurso que sua Gom no Mi tem a oferecer, ficando absurdamente mais forte e consequentemente ganhando mais habilidades. O Luffy por si só já era um pirata que usava muito bem sua Gom no Mi e desenvolveu várias técnicas ao longo dos anos com ela. Porém graças ao despertar, ele criou novas técnicas, algumas completamente diferentes do que tínhamos visto até então. Por isso no vídeo de hoje, vamos ver todos as novas técnicas que ele usou no despertar de sua Rito Rito no Mi modelo Nika. Ou mais conhecido, o seu Gear 5. Como dito no início, o Luffy achava ter comida Gom no Gom no Mi que lhe dava poderes e características de borracha. Com isso ele desenvolveu várias técnicas que se consistiam em esticar os seus membros e tudo mais. Porém com o tempo o Luffy percebeu que ele podia tirar mais vantagem de seus poderes e assim desenvolver técnicas ainda mais poderosas e assim surgiu os famosos Gears. Que são traduzidos como marchas e assim como em veículos. Quanto maior a marcha, ou nesse caso quanto maior o Gear, maior é a potência. Como dito, o Luffy percebeu a versatilidade de suas técnicas e criou o Gear Second. Ficando mais forte, rápido e ágil, uma vez que ele aumenta muito o fluxo sanguíneo por todo o seu corpo. Uma vez que suas vias e órgãos tem missão de borracha e podem contrair e expandir sem rasgar. Já no Gear Third, o Luffy é capaz de montar uma grande quantidade de A para algum membro. Inflando seus ossos e acertando eles gigantescos. Com isso o Luffy ganha um poder destrutivo altíssimo e muita força também. Já o Gear Force é uma versão aprimorável e somada dos outros dois. Aqui o Luffy inflou sua massa muscular e cobre todo o seu corpo de Haki. Porém nesse caso, ele não perde velocidade nem mobilidade. Além de seu corpo ser adaptável a diversas situações. Depois disso, criou a curiosidade nos fãs se haveria de fato a nova forma chamada de Gear 5. E com o arco de One e a batalha contra o Kaido foi ficando cada vez mais claro que outra forma surgiria. Para que somente assim o Luffy fosse capaz de vencer o Yonkong. E depois de muito tempo, finalmente se confirmou e o Luffy é capaz de desenvolver seu Gear 5. Ou no caso, despertar de sua rita o Ritonomi modelo Nika. O Luffy despertou sua fruta durante sua batalha contra o Kaido. Pois em alguns momentos, após ele se acertar bem cheio por um dos golpes do Yonkong. O Luffy experimentou uma sensação de quase morte ficando tão próxima da mesma. Que até mesmo o próprio Kaido anunciou para todos que o Luffy havia morrido depois de seu golpe. Inicialmente, parecia que a pele do Luffy estava derretendo ou algo assim. Mas depois disso, a real aparência da forma foi revelada. Com o Luffy ganhando uma espécie de cabelo flamejante, porém inteiramente branco assim como suas roupas. E foi descrito pelo Zonisha que os batimentos cardíacos do Luffy assumiram um ritmo musical iguais aos tambores da libertação. Além disso, suas chupilas também ficaram brancas e nuvens começaram a voar em seu pescoço assim como seu Gear 4. Nessa forma, o Luffy possui ainda mais força física e velocidade sendo totalmente livre. Com a sua forma se limitando apenas pela imaginação do usuário. Ao ponto de cabelo dizer que o Luffy parecia ter saído de algum desenho animado ou algo do tipo. O Luffy chamou esse despertar de Gear 5 e as capacidades inerentes dessa forma são uma resistência absurda, uma força física gigantesca. Além da capacidade do corpo do Luffy se moldar a objetos. Como por exemplo, quando ele recebeu um golpe da clave de Kaidun em sua cabeça e ele simplesmente moldou sua cabeça em volta dela. Além de claro, uma maleabilidade de borrachas só que ainda maior. Com ele podendo ser completamente achatado e voltando ao normal logo em seguida. O Luffy também pode estender as características de borracha do seu corpo para o ambiente em seu redor. Podendo fazer que uma parte do telhado onde estavam ficasse totalmente maleável para evitar os golpes do Kaidun em cheio. E além disso, é claro, ele desenvolveu técnicas específicas como em todo o Gear seu. Que foram elas, a Gom Gomu no Fuzin. E essa é uma técnica variante da padrão usada pelo Luffy. Na original, o Luffy infla seu corpo ficando bastante maleável. Podendo receber balas de canhão diretamente em seu corpo e apenas absorver o impacto. No Moto Gear 5, o corpo do Luffy fica bastante inflado e flutuou como se fosse um balão de gás hélio. E isso foi usado pela primeira vez contra o Kaidun em sua forma de dragão. Aonde o Luffy entrou no corpo do Yonkou e se expandiu. Fazendo com o corpo de dragão do Kaidun inflasse junto. A próxima técnica é a Gom Gomu da Shutsu Rocket. E essa é uma técnica situacional que não foi vista sendo usada em nenhuma outra forma do Luffy. Aonde uma vez que ele estava dentro do corpo de dragão do Kaidun. Depois de usar seu Gom Gomu no Fuzin. Ele esticou seus braços pelos olhos de Kaidun. Agarrando seu nariz e usando para se lançar para fora do corpo do Kaidun. E essa é uma das técnicas que os fãs apelidaram de técnica gerada pelo Toon Force. Que é uma ideia presente no mundo dos quadrinhos e desenhos. Que certos feitos impossíveis indo até mesmo a realidade da obra. Mais uma técnica e temos agora Gom Gomu no Gigante. Traduzido como Gigante de Borracha. Essa técnica aqui mostra a expansão total que o Gear 5 permite. Aqui como o nome sugere, o Luffy expanse todo o seu corpo absurdamente. Ficaria no tamanho de um gigante, assim como seu Gear 3rd. Porém com a diferença de se aplicar todo o seu corpo e sem precisar injetar alguma quantidade de A anteriormente. Ele usou essa técnica, ficando absurdamente gigante. Muito maior até mesmo que o próprio Kaidun em sua forma de dragão. A próxima técnica é a Gom Gomu no Nauatobi. Significando literalmente corda de pular de borracha. Essa é uma outra técnica situacional. E que só pode ter sido feita somente pelo fato da luta ser contra o Kaidun. Após fazer o seu Gom Gomu no Gigante, como dito. O Luffy fica imenso, maior até mesmo que o próprio Kaidun. Nessa técnica, ele utiliza seu tamanho gigantesco para agarrar o Kaidun. E fazer de seu corpo uma corda enquanto ele pula sobre ele. E a chance do Luffy usar esse corpo em outros oponentes é bem baixa. Já que ela só foi utilizada pelo corpo do Kaidun ser propício para isso. Agora vamos Gom Gomu no Kaminari. Literalmente traduzido como Relâmpago de Borracha. Esse é um dos golpes mais impressionantes do Luffy e seu Gear 5. Como dito, o Gear 5 é o despertado da fruta do Luffy. E uma das aplicações que ele teve nessa forma. É a de dar propriedade de borracha ao ambiente. E uma das vezes que ele fez isso. Foi usando um telhado para se defender em um dos golpes do Kaidun. O transtumano em borracha. E a outra vez foi de forma ofensiva. Onde Luffy aplicou as propriedades de borracha em um raio. Podendo assim agarrá-lo como se fosse de fato um objeto. Com uma lança ou algo parecido na sequência do Zou para atirar em Kaidun. Assim esticando o raio do céu até o chão. E é bem possível que esse golpe tenha a força original do Relâmpago. Mas é provável também que Luffy seja capaz de usar essa habilidade em outros alimentos da natureza também. Além do raio como já vimos. Podendo usar em nuvens, fogo e etc. E para finalizarmos. Temos o Gom Gom no pé de Rangikan. Essa é possivelmente a técnica mais poderosa não só do Gear 5 do Luffy. Mas também de toda a sinal de golpes que ele possui. Ela pode ser descrita como a versão máxima do Gom Gom no King Kong Gun. Nesse caso com a fluta despertada. O Luffy é capaz de inflar o seu punho. Do mesmo tamanho ou até mesmo maior que o Nigashimi inteira. Aplicando ainda o Haki do Armamento e o Haki do Rei Avançado. E levando em direção ao oponente como um super soco. Mas sem intenção de fazer contato direto. Usando apenas a emissão do Haki para fora. Fazendo assim um golpe completamente devastador. E esse golpe foi tão poderoso. Que Deus protegeu dele usando seu Shoryu, Caen Haki. Mas nada a ser o Yonkou não foi capaz de combater e evitar o golpe do Luffy. Sendo derrotado e atirado brutalmente no chão. Como dito esse é potencialmente o golpe mais poderoso do Luffy. E é possível ainda que Luffy seja capaz de aumentar ainda mais a potência do golpe. Aumentando ainda mais seu punho. Uma curiosidade é que Bajirang é um dos nomes do deus macaco em Duo Hanuman. Que é muito possivelmente uma inspiração para Suokong, o guerreiro macaco. Que é mítico dos contos chineses. E serviu de inspiração para diversos animes. Como por exemplo Dragon Ball. E faz sentido aqui no golpe do Luffy. Já que esse golpe é uma evolução do King Kong Gun. E é isso galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo, beleza? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Seja gente lá que dá uma moral absurda também. E é isso, muito obrigado. Vocês são os melhores. E valeu! E valeu!